Senhoras e senhores deputados, uma análise e discussão com seriedade sobre a baixa natalidade do nosso país não podem deixar de abordar, entre outros, a correlação entre a opção e vontade de ter filhos pelos trabalhadores e a evidente degradação das condições laborais da responsabilidade de sucessivos governos do PS e PSD-CDS, que condicionam a decisão do momento e do número pretendido de filhos. A precariedade e a instabilidade laboral, a par do desemprego jovem na ordem dos 35% e ainda a política dos baixos salários em que assenta o modelo social e económico da política de direita, cercam hoje milhares de trabalhadores e de forma particularmente grave os mais jovens, numa teia de incertezas e impossibilidades quanto ao seu futuro e à possibilidade de constituir família. Numa linha de intervenção diametralmente oposta, o PCP propõe um programa nacional de combate à precariedade laboral e à contratação ilegal. Um programa cujos objetivos passam pela concretização de uma política de prevenção e combate à precariedade laboral e à contratação ilegal, visando a defesa e promoção do exercício dos direitos dos trabalhadores. Um programa nacional que tem como missões prioritárias o combate aos vínculos laborais não permanentes para o desempenho de tarefas que correspondem a necessidades permanentes, promovendo vínculos contratuais estáveis e duradouros. Designadamente o combate a formas de contratação precária, tais como o recurso a contratos de emprego e inserção, contratos de emprego e inserção mais e estágios profissionais para o suprimento de necessidades não transitórias. B. O combate às formas de trabalho não declarado e de contratação ilegal e às várias formas de tráfico de mão de obra. C. O combate às práticas de aluguer de mão de obra, nomeadamente ao trabalho temporário, promovendo a inexistência de intermediação na relação laboral. D. O combate à contratação a tempo parcial. E. A promoção do exercício dos direitos individuais e coletivos dos trabalhadores. Senhores Deputados, não é possível incentivar a contratação temporária e a termo, bloqueando assim todas as condições objetivas de estabilidade do vínculo laboral e ao mesmo tempo afirmar a sua preocupação com o baixo número de crianças que nasceram em Portugal nos últimos anos. Como pretendem PSD e CDS incentivar a natalidade, quando ao mesmo tempo se estimula a precariedade, se distraem milhares de postos de trabalho e se promovem políticas de baixos salários. A propósito destes problemas, não se houve uma única palavra de PSD e CDS para pôr fim ao flagelo social da precariedade e do desemprego. Como é possível os partidos que suportam o Governo aumentarem o horário de trabalho das 35 para as 40 horas, retirando tempo à vida familiar, retirando tempo para o necessário acompanhamento dos filhos e ao mesmo tempo afirmar preocupações com a natalidade. Senhoras e Senhores Deputados, não é agravando a exploração sobre os trabalhadores, atacando os direitos conquistados com o 25 de Abril, que se incentiva a natalidade. O PCP, na afirmação e desenvolvimento de uma política alternativa que incentiva a natalidade, respeitando a articulação da vida pessoal e familiar com a vida profissional, propõe a reposição do período normal de trabalho para as 35 horas semanais para os trabalhadores em funções públicas e a redução progressiva do tempo de trabalho para as 35 horas semanais para os trabalhadores do setor privado. E ainda a eliminação de todos os mecanismos de desregulação do horário de trabalho, como a dita adaptabilidade e o banco de horas. É com uma política laboral mais justa e respeitadora dos direitos dos trabalhadores que se podem criar as condições de verdadeiro incentivo à natalidade. Diz!